Olá, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre uma confusão que estão fazendo com uma fala minha. Muitas pessoas estão usando de maneira mentirosa e criminosa algo que eu falei há três anos atrás. Veja só, gente, que coisa. Na verdade, eu nem iria falar sobre isso porque quando eu sou caluniado, geralmente eu prefiro o silêncio e rezar pelas pessoas que me caluniam. Mas sabe o que é, gente? Tem tanta gente pecando porque está com o coração tão cheio de ódio, claro, levado pela mentira, né? A mentira faz as pessoas, às vezes, terem o coração inflamado de ódio. Então, eu resolvi explicar para vocês toda essa confusão que alguém armou, né? Alguém armou. Olha, gente, o que aconteceu? Há três anos atrás, há três anos atrás, eu dei uma entrevista na rádio Jovem Pan e lá eu discorria sobre a filosofia de Baruch Spinoza, um grande filósofo. Aliás, filósofo bom para a gente ler. E, naquela ocasião, eu falava sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. E o atributo que eu falava naquele momento era sobre a imutabilidade de Deus e a inalterabilidade de Deus. Você sabe, né? Deus tem vários atributos. Onipotente, onisciente, onipresente, eterno. E ali eu dizia, no momento que eu explicava, sobre a imutabilidade e inalterabilidade de Deus. Deixa eu só explicar para você. Deus é imutável, inalterável. Aliás, ele não pode mudar. A alterabilidade, a mudança, a mutabilidade, mudar, alterar, é próprio dos seres imperfeitos. Deus é perfeitíssimo. Perfeitíssimo. Então, Deus é imutável. Deus é inalterável. Então, as nossas atitudes não mudam a Deus. Claro que não. Nossas atitudes não mudam. Então, não é o que nós fazemos, não é o que nós falamos que muda a Deus. Não é isso. Por quê? Porque é o seguinte. Não é as nossas atitudes que vão mudar Deus. Que vão mudar Deus. De repente, a gente pode até pensar que as atitudes que eu tenho, o que eu falo, o que eu penso, vai mudar Deus. Não. Deus é inalterável, imutável, porque isso é próprio e faz parte da sua perfeição. E eu estava dizendo isso, falando sobre a imutabilidade de Deus e dizendo, Deus, ó, Deus não fica triste, Deus não fica chateado, Deus não fica depressivo, Deus não fica cabisbaixo, Deus não fica tristonho. Não, Deus não fica, porque Deus não muda. Deus não muda. Então, Deus não vai ficar triste, chateado, emocionado, por causa daquilo que eu faço ou não faço. Aí, gente, claro, existe, né, pessoas maldosas, pessoas que têm ódio no coração, pegaram aquele trechinho, daquele trechinho, né, isso é próprio das armadilhas que se fazem, né, pegaram o trechinho e falaram que eu falei isso por causa dos templos que estão fechados, por causa das igrejas que estão fechados, pelo amor de Deus. Uma entrevista que eu dei há três anos atrás, falando sobre teologia, sobre imutabilidade de Deus, né, e a pessoa pega isso, pega um trechinho e faz uma montagem para dizer que eu estou falando isso agora. Olha, olha, gente, isto, na verdade, é um crime, isso é uma mentira, né, uma mentira, que não pode existir no coração das pessoas. Como eu disse para você, eu nem ia falar sobre isso, mas eu vi tanta gente com tanto ódio no coração, gente de igreja, vocês acreditam? Gente de igreja, tanto ódio no coração, padres fazendo sermões e me atacando, você acredita numa coisa dessa? E eu até sugeriria a você, né, mesmo às pessoas que me atacaram, que pegasse essa entrevista, uma entrevista muito boa, uma entrevista que eu dei há três anos na Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan, onde eu falo justamente desses atributos de Deus, onde eu falo de Baruca Espinosa, eu acho muito interessante, veja lá, até bom você pegar para que você, de repente, não encorra no pecado do ódio e da calúnia, no ódio e da calúnia, porque as pessoas levadas por essa armadilha, né, levadas por essa montagem criminosa, começaram a destilar ódio, ódio, e dizendo cada absurdo sobre mim. Então, veja, assista a entrevista na íntegra e não deixe ser levado pelo ódio, pela calúnia, tá certo? Eu quis só trazer esse esclarecimento para vocês, justamente preocupado com vocês, preocupado. Na verdade, como eu disse, quando eu sou caluniado, eu não ligo mesmo, não ligo não, não ligo de ser caluniado, né, porque eu sempre prefiro o silêncio e a oração, e a oração. Mas, como eu vi e percebi que tinha tanta gente incorrendo no pecado do ódio, com raiva, o ódio, porque eu falei isso, eu que resolvi esclarecer, porque vocês foram levados a acreditar numa mentira por causa de uma montagem criminosa, tá bom? Mas não tem, não, 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 eu acho que eu esclareci para vocês, volto, até peço a vocês, assista lá a íntegra da entrevista que eu dei há três anos atrás, há três anos atrás, na Rádio Jovem Pan, viu? Deus abençoe vocês, rezo muito por vocês, rezo muito por vocês, né? Eu quero dizer que os padres que chegaram a falar mal de mim nas suas redes sociais, nos sermões, né? Então, eu entendo, porque vocês foram também pegados de surpresa, né, porque viram uma montagem de algo, né? Eu até entendo, sim, eu até entendo, mas é bom sempre a gente procurar a verdade dos fatos e não se deixar levar pela mentira. Cuidado, gente, o diabo é o pai da mentira, hein? O diabo é o pai da mentira. E se a gente espalha mentira, a gente está fazendo a obra do diabo de ser aquele que espalha aquilo que ele quis, tá bom? Deus abençoe você. Aproveito também, né, para dizer para vocês uma Feliz Páscoa, Feliz Páscoa desse ano de 2021, só para vocês entenderem, tá bom? 2021 que nós estamos vivendo. Aquela entrevista foi há três anos atrás. Deus abençoe vocês. Feliz Páscoa.